VGHF11, vale a pena? Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. Você conhecia o VGHF11, o fundo da Valora? Então vamos saber a respeito? Vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber um pouquinho mais a respeito desse fundo da Valora, é um fundo novo no mercado, um fundo que foi lançado na base R$10,00, antes da gente saber mais a respeito dele, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você já conhece esse fundo? Você investe nele? Você pretende investir? Você não gosta do fundo? Comenta aqui que ajuda bastante o crescimento do canal, tudo bem? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. O canal é novo, está crescendo, muito obrigado aos 189 inscritos, mas precisamos atingir 200, 500, 1000, então eu conto com a ajuda de vocês, tudo bem? Agradeço imensamente a cada um de vocês aí, e vamos lá, a minha meta é tentar alcançar 1000 inscritos até o final do ano, se não atingirmos, não tem problema, mas conto com a ajuda de vocês aí. Vamos lá, VGHF, note que ele é um fundo novo no mercado aqui, ele teve seu lançamento em março de 2021, aqui está falando que é base 100, mas não, ele foi lançado na base 10, tudo bem? Ele é de recebíveis imobiliários e tem como mandato renda, então ele tem como mandato renda e quer oferir ganho ali naquilo em que ele investe, tendo como maior parte do que ele investe recebíveis aí, tudo bem? Ele tem uma boa liquidez diária de quase 1 milhão já por dia, 779 mil, ele é da Valora, como a gente já viu, tem 16 milhões e meio de cotas, aqui ainda não tem análise do Clube FII em relação à nota, mais interessante aqui, o fundo está sendo negociado com desconto de 0,97 vezes, então uma nota de 1 real 97 centavos, 100 reais 97 reais, ele vale 160 milhões, é um fundo que apesar de novo, já está maior do que muitos fundos aí, então é um fundo que vale 160 milhões, contudo o mercado só está aceitando pagar 156 milhões, então lá no mês 5, o fundo continha aí as 4.600 cotistas, mas a tendência é que ele consiga aumentar a sua base aí, então ele vale 9,77 e está sendo negociado a 9,48, vamos à frente, ele está vindo com tendência de queda, ele foi lançado na base 10, e desde que foi lançado, ele vinha ali, próximo ali dos 9,70, próximo dos 9,60, mais recentemente, eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 29, e na sexta-feira da semana passada, foi anunciado que o governo pretende taxar os dividendos e as ações, fundos imobiliários, todo o mercado aí está bem receoso, e teve uma queda expressiva de lá para cá, então note que ele descolou da média que ele vinha sendo negociado, e aí a gente não sabe a visão de longo prazo, contudo, no curto prazo, isso pode ser um excelente momento de entrada, então ele está sendo negociado próximo dos menores valores dele, o fundo ainda não passou por nenhuma subscrição, e se não fosse esse momento pandêmico aí, esse momento agora, dessa taxação de, propósito de taxação de dividendos, pode ser que ele estivesse próximo aí de talvez vir tentar captar dinheiro no mercado, mas por enquanto não teve nenhuma subscrição, esse fundo está surpreendendo, começou a passar cada vez mais, ser falado a respeito dele, porque ele vem entregando cada vez mais, mais resultados, um fundo de base 10 entregando 10 centavos, isso representa pouco mais de 1% ao mês, então se você fizer uma projeção disso, daria ali muito mais de 12%, algo em torno de 13% ao ano, então é um excelente resultado, para um fundo tão novo, basta saber se ele vai se manter, como a gente não conhece o histórico do fundo, não tem como saber se ele vai manter esses patamares, mas ele começou entregando 70 centavos, depois ele entregou 80 centavos, e no último distribuição, que foi no corrente mês de junho, ele entregou 10 centavos, agora no início do mês, a gente vai saber, provavelmente no dia 30, amanhã ele deve estar indicando quais os próximos rendimentos, eu não tenho certeza qual que é a data base desse fundo, se é o último dia do mês ou se é o quinto dia útil, tudo bem? Mas é um fundo que ainda não tem histórico, mas aparentemente tem tudo para descolar no mercado, a gente vai ver, quando eu entrar dentro do relatório gerencial, que esse fundo é um fundo diferente dos fundos que a gente vê no mercado, tá? Ele aplica em várias coisas diferentes aí, tudo bem? Vamos à frente aí. Então o que a gente começa a observar aqui? Como ele é um fundo novo, ele ainda não tem tanta diversificação da sua carteira, então na sua carteira de CRIs, na sua carteira de CRIs, ele está tendo a exposição em 3 CRIs aqui, porque como eu disse, ele é um fundo muito pequeno, então 20 milhões é um valor muito baixo para a captação de CRIs, tá? Muito baixo. Contudo, como o fundo tem pouco capital, isso está representando 14%, 12%, 11%, então representa bastante do fundo aí, tá? Apesar da captação ser muito boa. Aqui, um ponto negativo e positivo, positivo do fundo, que ele traz o código do CRI que ele investe. Então se você quiser ir lá pesquisar a respeito do CRI, você vai ter acesso, mas ele não está trazendo aqui para a gente o LTV, o fluxo, o PMT, ele não traz alguns detalhes maiores aí, o duration, então seria importante ele trazer esses indicativos aí, tá? Então o ponto que você tem que se atentar é a exposição a esses ativos aqui. Então procure, se for o caso, se você gostar desse fundo, se interessar por ele, quiser estudar a respeito, procure pelo menos esses três aqui para saber mais detalhes, porque eles podem impactar mais se eles chegarem a ter um default, se eles não tiverem alguma falta de pagamento, isso pode impactar. O que a gente observa? Que ele investe em FIDIX. É raro um fundo imobiliário aí investir nesse setor de FIDIX aqui, tá? Também tem a ver com o setor imobiliário aqui, tá? Tudo que o fundo for investir, seja ações, seja em outros setores, tem que estar relacionado com o setor imobiliário, tá bom? Ele não tem tanta exposição nesse setor. O que ele investe em FIDIC representa 11% do PL, do patrimônio do fundo. 63% ele está investindo em CRIs e vamos ver mais à frente. O fundo também investe em fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários. Aqui ele não trouxe... Tá, trouxe sim, ele representa o PL, ó. Então 20% ele investe em fundos imobiliários, não tem nada de exposição aqui nas cotas de FIS, tá? A sua maior exposição é no RBRL, CNIP, BARI, tá? Mas não tem nada exposto demais, tá? E aqui vem ser o interessante. O MFAI11, da Mérito, também investe em ações. Então esse fundo tem investimento em ações, tá? Ele investe aí 4% em ações, então ele não está tão exposto em ações. Então ele tem ações da CCP, São Carlos, BR Profits, Multiplan, Malls, também do setor de shoppings aí ou do setor de construções. Outro ponto que ele também investe, que não é comum a gente ver, ele investe diretamente em SPS, sociedades para um fim específico aí, ó. Ele é sócio dessas SPS. Mas isso representa um pequeno percentual da carteira, 0,17 apenas. Tá? Então atualmente ele tem uma porcentagem muito pequena em caixa, tá? E aqui a gente vê tudo aquilo em que o fundo investe. Eu não gostei muito do relatório gerencial, ó. Como eu disse, já tem uns pontos positivos de trazer o código do CRI, que nem todo fundo traz, mas ele não traz tantos detalhamentos, nem tantos gráficos, nem tantas informações assim. Então esse é um ponto negativo a respeito do seu relatório, tá? Vamos observar aqui os três resultados que ele detalhou. Então, em março ele teve como receita 1 milhão e 900. Como que compôs essa receita? 1 milhão e 600 veio de CRIs, dos FIDICs e FIS. E ele teve um recebimento aí de mais 190 mil de negociação de ações aqui, vendas ou compras de ações. Na época ele tinha caixa e contabilizou despesas. O seu resultado, então, dos 1.900 caiu para resultado como 1 milhão e 800. Ele distribuiu 1 milhão e 100 e fez caixa, tá? De 1 milhão e 800 ele distribuiu apenas 1 milhão e 100. Distribuiu 7 centavos. Já no mês de abril, o que a gente observa? Ele teve como resultado aqui, ó, 1 milhão e 100. Note que o resultado caiu. E ele distribuiu 1 milhão e 300. Então ele já começou a usar um pouco do caixa. Ele distribuiu 8 centavos. O que a gente observa aqui, ó? Ele teve 1 milhão e 200 de resultado. Então, disso, foi 900 mil de juros e correção. Note que foi bem menor, tá? Por quê? Questão do IGPM, pode ter trocado concentração, partido mais para o IPCA. Isso eu acabei não olhando lá atrás nos resultados. Dos 900, 800 mil vieram de CRIs. Novamente, mais uma parcela de FIDIX, de FIIs. E já passou a ter algum resultado de ações aí. Que pode ser dividendos, juros sobre capital próprio, tá? Teve outra parcela bacana de negociações. O fundo, ele aproveita e trade. Então ele vendeu aqui, ó, CRIs e mais ações novamente. Compre e venda de ações aí. Com isso, ele teve como resultado 1 milhão e 100. E distribuiu 1 milhão e 300 usando um pouco do caixa anterior. Novamente, maio, atual corrente. Voltou a ter uma receita alta de 1 milhão e 900. Então, disso, 1 milhão e 500 vieram dessa parte inicial. E mais 300 mil vieram de negociações. O que eu quero tentar demonstrar para vocês? Ele não está muito exposto nessa rolagem, nessa compra e venda. O trade não é o que faz mais importância para esse fundo. Como a gente vê alguns outros fundos, como Iridium, HCTR, o RPR, o Habitat, DEVA. Alguns desses fundos mais tradicionais aí, acabam oferindo ganho com muita compra e venda. Então, se o fundo não conseguir comprar e vender muito, isso vai impactar negativamente. Então, isso não representa muito do que o fundo vem como receita. Então, eu acho isso um ponto interessante aqui. E ele vem receitando muito de FIDIX. Os seus FIIs deram um retorno muito maior nesse mês. Foi por isso que o resultado teve uma crescente muito alta. Ações também teve outro resultado bem expressivo aqui. Mas, teve as vendas aí de ações, CRIs também. Interessante sempre ficar atento com isso. Eu gostaria que o fundo deixasse mais claro o que tinha da reserva, o que ele aumentou ou caiu. Na minha opinião, isso seria melhor. Tudo bem? Então, o que a gente observa aqui? Ele teve como resultado 1.700.000 em maio e só distribuiu 1.600.000. Não é muito difícil de a gente fazer essa proporção, tá? Por exemplo, se 1.150.000 representa 7 centavos, basta você fazer a regra de 3 aqui para saber o que representaria essa diferença aqui. Arredondando, tá? Esses 700.000 que ele reservou, quantos centavos isso representa? Dá para a gente ter uma noção. É algo ali próximo de 3 a 4 centavos, tá? Então, desses 3 a 4 centavos, ele usou mais ou menos 1 centavo aqui de reserva. E aqui sobrou mais ou menos... Então, assim, eu estimo, fazendo uma conta de padaria aqui, uma conta por cima, que esse fundo já tenha de reserva entre 3 a 5 centavos de reserva, na minha opinião. Só que aqui ele não deixa claro, né? Não tem aqui mostrando a reserva dele. Aqui ele representa o que cada mês representou. 7.9, 10.56 e 13% aqui de yield. Se isso se mantiver nesses patamares, tá? O yield dos 3 está dando o yield médio de 8%. Aqui ele fala os seus equivalentes aqui de PCA, o que vem gerando. E o benchmark que ele pretende atingir, né? Vamos à frente aqui. A composição da carteira, como a gente já tinha de uma certa forma antecipado, 63% está em CRIs. Os seus FIDICs lá, 11%. FIIs, 20%. Ações, 4%. E o caixa é irrisório. 0,1% em caixa. Os seus ativos, note que a sua grande maioria, ele está alocado em renda. Realmente, o mandato lá do fundo. E 13% é valor. Então, ali, ele fica comprando e vendendo a fim de ter ganho de capital. Tudo bem? Na estratégia dele, como que está alocado aqui, ó? 86% em renda, 13% o valor. E na renda? CRIs, FIIs e FIDICs. Na renda de valor aqui, ó. FIDIC e ação, que é o que ele compra, vende, trade, tá? Os SPS. Vamos à frente. Note o seguinte. Isso é interessante para um fundo de papel. Não é comum um fundo de papel ter esse seu crescimento. Então, note o seguinte, ó. Esse fundo, quando foi lançado, ele tinha como patrimônio, cada cota valia R$ 9,63. E ele teve aumento da sua cota. R$ 9,71 não é comum um fundo de papel ter crescimento da sua cota, tá? Depois, outro aumento para R$ 9,74. E, atualmente, a sua cota vale R$ 9,77. Então, assim, ele tem conseguido aumentar o valor da sua cota. Tudo bem? Isso é interessante. Antes da gente ver os últimos slides desse fundo, deixa o like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Você já conhecia o VGHF11? Você sabia que ele investia em FIDICs, ações, algo que não é tão comum para os outros fundos? O que você achou dessa estratégia? Você compraria esse fundo? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. Tudo bem? Contamos com 189 inscritos. Estamos aí bem pertinho dos 200. Nos ajude a alcançar esses 200, 500, mil. Conto muito com a ajuda de vocês. Tudo bem? Eu tenho esse fundo em carteira. Isso não representa compra, venda ou manutenção do ativo. Como ele é muito novo, eu estou sempre montando posições bem pequenas mesmo. Além do que eu sou pequeno investidor, tá? Mas do que eu invisto, eu invisto muito pouco nele. Não tem como ter comparações nesse ponto, porque o MXRF é muito gigante em relação ao VGHF. Mas, com exceção daqueles três crises iniciais lá, que está muito concentrado, eu vejo o fundo bem distribuído e com pouco risco. Caso ele se mantenha nesses patamares, um pelo outro, eu prefiro o VGHF ao MXRF. Lógico que o MXRF tem muito mais histórico, é um fundo muito mais consolidado, é o fundo que tem maior quantidade, é o fundo que tem maior base de cotistas aí no mercado, na bolsa. Então, o MXRF, ainda assim, eu já estou tentando trazer esse ponto de vista para vocês, de ir contra o fluxo. Se todo mundo acha que o MXRF é uma boa, eu não... Às vezes, assim, eu prefiro me abster. Não necessariamente os maiores fundos, esses mais badalados, esses aí que todos os influencers indicam. Então, eu estou no mercado de renda variável justamente para correr um pouco mais risco. Lógico que eu não vou colocar todo o meu capital somente nesse fundo. Mas, entre ele e o MXRF, eu prefiro o VGHF, tá? É preferência. Isso não indica compra, venda ou manutenção do ativo. É apenas a minha opinião. Tudo bem? Antes de investir no ativo, pesquise, veja você mesmo, reflita e você tire as suas conclusões. Tudo bem? O meu objetivo aqui é tentar educar, tentar trazer vocês, mostrar o meu ponto de vista e tentar trazer vocês para a forma e o modo como eu penso. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem e acompanhem os últimos slides desse fundo. E eu vou nessa. Fui! E eu vou nessa. E eu vou nessa. E eu vou nessa. Se inscreva no canal.